Olá, bom dia. Interrompemos nossa programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto. Será concedida a entrevista coletiva após reunião de coordenação política com a presidenta Dilma Rousseff. Vamos acompanhar. E aí, pessoal. Ministros, bom dia. Pronto? Bom dia a todos. Na verdade, a reunião se manteve no padrão das outras. Basicamente, nós analisamos a retomada dos trabalhos no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado. Vimos quais são as pautas que estão nas duas casas. Fizemos essa discussão acerca dessa pauta, aquilo que nós precisamos tratar mais proximamente, contar, hoje os líderes estão chegando, deve haver uma reunião dos líderes da base, exatamente para analisar essa pauta. Hoje à noite tem também o jantar na residência da presidenta, no Alvorada, onde devem estar de novo as lideranças nossas, que é um pouco de bem-vindo para a retomada dos trabalhos. Então, eu diria que 90% da reunião foi exatamente o que tem sido sempre a característica, a discussão da pauta da semana. Se você quer complementar alguma coisa. Não, apenas ratificando as palavras do ministro Jacques Wagner, enfatizando que foi uma reunião com discussões eminentemente políticas por conta da retomada dos trabalhos do Legislativo, uma atenção especial à questão dos projetos vinculados ao ajuste econômico que o Senado deverá encaminhar a partir de agora e isso será iniciado formalmente com esse convite da presidência para os líderes presidentes de partidos, hoje à noite no Alvorada. Tanto eu quanto o ministro Jacques Wagner, na disposição dos senhores. Flávio Alvarenga, da TV Globo. Nessa reunião também foi tratada a redução dos ministérios e, se sim, isso deve ser anunciado quando? Já nos próximos dias? Esse tema não fez parte do nosso debate, não. Sequer entrou essa... Eu diria que quase 100% realmente foi análise da pauta das duas casas. Não teve essa questão de redução de ministério. Ministro Jacques Wagner, bom dia. Meu nome é Rafael, sou repórter do jornal Estado de São Paulo. Então, mesmo que não tenha sido tratado na reunião, a gente sabe que o governo discute internamente o novo desenho da esplanada dos ministérios. Como é que o senhor particularmente vê essa ideia de tornar a máquina do governo mais enxuta, fundir pastas e até enxigue pastas? Repito, ainda que isso não tenha sido tratado na reunião, a gente sabe que é uma discussão que está ganhando fôlego dentro do governo. E uma segunda pergunta. A reunião de coordenação aconteceu poucas horas depois do ex-ministro da Casa Civil, José de seu ter sido preso novamente no novo desdobramento da Operação Lava Jato. Queria saber como o senhor vê esse episódio. O Planalto está preocupado com os desdobramentos da Operação Lava Jato, atingindo figuras históricas do PT, causa algum tipo de constrangimento. Qual a avaliação do senhor desse episódio? Obrigado. Sobre fusão ou redução de ministérios, eu diria que essa é uma preocupação sempre constante de qualquer governo e desse governo. Portanto, imagino que ao nível do Ministério do Planejamento, com a Presidenta da República, podem estar se fazendo cenários. Eu pessoalmente acho que é sempre positivo você fazer a racionalização da máquina, mas hoje realmente não teve nenhuma discussão objetiva sobre pasta A, B ou C, fusão dessa com aquela. Mas eu diria que o guarda-chuva da boa gestão e da racionalidade vai estar sempre presidindo, principalmente no momento de dificuldade. Então, tudo que você puder, sem prejuízo do teu objetivo político, fazer redução de custos, eu acho que é sempre bem-vindo. Sobre a prisão do José Dirceu e de outras pessoas, isso não foi assunto comentário. Óbvio que todo mundo sabia, porque hoje de manhã foi notícia, é mais uma etapa da operação Lava Jato. Eu vou me manter, apesar de não ter tido a discussão lá na coordenação, na minha posição de preocupação de que nós precisamos ter dois canais paralelos. As investigações seguem e o país também segue com suas empresas funcionando e com a economia funcionando. Eu acho que o ambiente é que a gente tem que tentar melhorar para poder estimular investidores e estimular a própria economia a crescer. Todo mundo reconhece, esse fim de semana foram vários analistas que disseram que, na palavra de alguns, não piorou mais a economia, de outros, de que a gente está no ponto de retomada e essa é a expectativa do governo. Então, é porque isso é sempre muito delicado, porque quando a gente fala isso, alguns querem interpretar que a gente está contra. Não tem nada contra, até porque não tem como ser contra a sequência da investigação, ela vai se dar, até que ela chegue aos tribunais últimos e vai ter que ter um desfecho, porque tudo tem um desfecho. O que eu estou falando só é que a gente dorme e acorda sempre com uma notícia dessa, então do ponto de vista do ambiente empresarial, do ambiente de negócio, essa é a minha preocupação maior. Se a gente está precisando de uma retomada, você precisa ter algum grau de estabilidade para que os investimentos corram ou corram normalmente. Bom dia, Catarina Alencastro, do Jornal Globo. O senhor disse que 90% do tema da reunião foi a pauta do Congresso e os outros 10%, que foi tratado. E também eu queria aproveitar para perguntar, de repente pode ser até uma coincidência, mas qual é o tamanho da preocupação da presidente Dilma com o rompimento do Eduardo Cunha com o governo e os próximos passos dele agora com a retomada do Congresso Nacional? Obrigada. Não, quando eu falei 90%, que eu não quis dizer 100%, porque às vezes até brincadeiras ou comentários, segunda-feira é sempre o pós-final de semana, então tem algumas coisas. Mas é óbvio que se repassa outros temas. Em relação ao presidente Eduardo Cunha, eu não diria que é uma preocupação específica, eu mesmo me manifestei esse final de semana, que a preocupação geral que se tem é que se mantém a institucionalidade da Casa. Eu insisto, fui deputado durante 12 anos, fui governador durante 8 anos numa relação com a Assembleia Legislativa e o papel do presidente da Casa, independente de não ser vedado a ele e ter as suas preferências, mas é um papel de magistrado e, portanto, de manter o equilíbrio da Casa. Essa eu diria que é a preocupação. Eu acho estranho se a presidência da Câmara dos Deputados se transformar, por exemplo, no bunker organizador da oposição. Eu acho que isso não é papel, isso é papel das lideranças de oposição. Mas não tem nenhuma preocupação além dessa, evidentemente que a gente sempre preferia incorporar novos nomes e não perder novos nomes, mas foi uma decisão dele individual. Que a gente está encarando. E a única expectativa que eu tenho, pelo menos, como ex-parlamentário, é de que essa institucionalidade seja mantida e que haja da parte do presidente da Casa a manutenção da sequidistância. Ele, evidentemente, nas suas articulações pessoais, pessoa física, ele vai articular com aquilo que é a sua convicção. Com o manto de presidente da Câmara dos Deputados, eu acho que ele não pode permitir que haja uma invasão dessa institucionalidade. Mas está a cargo da decisão dele. Oi, bom dia. Maria Carolina, sou da agência Reuters. Minha pergunta é, no âmbito da pauta do Congresso que foi discutida nessa reunião, discutiu-se também a estratégia que vai ser adotada sobre as contas que o TCU vai analisar. E uma segunda pergunta seria, ensaia-se algum tipo de aproximação com o presidente do Senado, Renan Calheiros, para justamente fazer até um contraponto com essa partida para a oposição do presidente da Câmara? Obrigada. Em relação à sua pergunta primeira, óbvio que esse é um dos temas que está no foco, mas está a cargo da AGU e do Ministério do Planejamento mais diretamente. As defesas já foram bastante bem apresentadas. Está se buscando uma discussão também com os ministros apresentando essa defesa, com a área técnica e vamos aguardar o julgamento deles. Mas é claro que isso é um dos focos de atenção do governo, porque tem uma conta sua. Nós entendemos, repito, e a defesa é bastante consistente de que não há algo que justificasse qualquer tipo de reprovação, e o argumento foi técnico, o jurídico foi apresentado, e os que são responsáveis por essa defesa estão trabalhando. Há despeito de outros também, porque evidentemente as pessoas se conhecem, conversam, mas quem comanda essa parte é a AGU e o Ministério do Planejamento mais diretamente. A outra pergunta sua foi... Com o que? Não, repare, o presidente do Senado é um homem que estava e continua se declarando da base de sustentação de governo. Então, eu acho que a relação com ele tem momentos de mais ruído, menos ruído, mas eu acho que é uma relação que está caminhando normal. E eu insisto, ele também tem muita consciência do papel institucional que ele tem como líder. Não acho que se trate aqui... Não cabe ao governo estimular ou estabelecer uma tentativa de contraponto. Eu prefiro... Eu estou me batendo muito nisso, que é a minha convicção. Não há por que ficar fazendo contraponto entre presidente de duas casas. O que a gente tem que pedir às duas casas é que o plenário, na sua pluralidade, decida e que os dois presidentes sejam mantenedores da institucionalidade. Agora, o presidente Renan, diferentemente do presidente Eduardo Cunha, se declara na base. Então, evidentemente que são posturas diferentes. Mas não é... Não acho que seja positivo a gente estimular mais guerra num ambiente já muito conflituado. Eu acho que quem é governo quer paz. Então, o nosso trabalho é muito mais na harmonização dos poderes e na tranquilidade para a gente poder desempenhar a pauta que precisa. A presidenta fez uma reunião que eu considero muito importante, com os 27 ou 26 governadores e uma vice. E eu acho que essas coisas têm desdobramento. Eu acredito que a maioria ou quase a totalidade dos governadores abraçaram a tese da responsabilidade fiscal, se manifestaram. Acredito que muitos deles vão se manifestar na ação que corre no Supremo em relação à autonomia dos poderes. Então, eles podem se juntar, se somarem, serem parte também nessa questão. Então, eu acho que todo mundo está entendendo que é preciso dar uma caminhada para frente na questão da economia. Pessoal, última pergunta. Ministro, Lisandra Paraguaçu do Estadão. Duas perguntas curtas. A primeira, voltando ao caso da prisão do ex-ministro José Dirceu, as informações da Polícia Federal é que ele teria continuado recebendo propina ainda em 2012, no caso da Petrobras, já no governo da presidente Dilma. Eu queria saber se existe alguma preocupação do governo em relação a isso, porque chega mais próximo com a preocupação do fato de ele ainda estar envolvido em receber propina em 2012, quando já é o governo Dilma, isso chega mais perto do Palácio Planalto. A outra, mudando um pouco de assunto, eu queria saber se já tem alguma decisão sobre a liberação dos depósitos judiciais, projeto de lei que foi combinado com os governadores na semana passada. Eu não ouvi sua última pergunta. Não, mas a segunda. Responda a você. Posso pedir ao Kassar para responder? Bom, em relação à questão do ex-ministro José Dirceu, o ministro Jacques Weiss já respondeu com bastante propriedade. É uma questão das investigações e todos nós confiamos muito na conduta da presidenta Dilma e em nenhum momento passa por nós nenhuma expectativa que se aproxime dela a qualquer investigação e do seu governo. Em relação à questão dos depósitos, haverá uma reunião hoje à tarde com alguns governadores, conforme foi definido no encontro no Palácio da Alvorada dos 26 governadores e do vice-governador. cinco ou seis governadores estarão hoje na Casa Civil reunidos para definir o encaminhamento dessa questão. Isso que será definido nessa reunião agora à tarde. Pessoal, obrigado. Você assistiu ao vivo a entrevista coletiva concedida pelos ministros da Defesa Jacques Wagner e das cidades Gilberto Kassab. Eles falaram após reunião de coordenação política com a presidenta Dilma Rousseff. Entre os assuntos analisados, a retomada dos trabalhos do Congresso Nacional e da pauta de interesse do governo com foco nos projetos de ajuste econômico. Eles lembraram ainda do encontro da presidenta Dilma hoje à noite com as lideranças do Congresso no Palácio da Alvorada. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.